Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Aqui na igreja, só o Senhor é Deus unido, a igreja serve janta gratuita. Aqui está as irmãs que estão servindo as pessoas, a irmã Raquel, que é a esposa do pastor Eloy, presidente da igreja, a filha ao lado está a Débora, filha do pastor Eloy, o presidente da igreja. Cada um que vier na quinta e no domingo, terá uma janta gratuita, porque a missão desta igreja é levar o evangelho para as pessoas, e no final do culto, elas têm uma janta gratuita. Esse é o pensamento do pastor Eloy, que vai estar falando agora com nós neste momento. Deus abençoe a cada ouvinte que vai estar ouvindo daqui a um pouco. Deus abençoe. Amém.